Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo The Seven Dead 2 Sins, The Side of Adventure Tá chegando a atualização amanhã, dia 29, então vamos ver tudo que vem, que vem coisa polêmica aí, hein? Então fica no vídeo pra ficar sabendo de tudo, beleza? Vamos nessa! Então, meu povo, tamo aqui, detalhes do update, né? Vamos botar aqui aquela velha tradução do Google Dia 29 do 9, o que foi estranho, né? Atualização dia de domingo, acho que é a primeira vez que acontece isso Então a gente vai falando o que vai acontecer e tem o detalhamento O que eu não tiver tantos detalhes pra falar pra vocês A gente vai aqui na paginazinha pra poder ver com detalhes, né? Sistema de afeto de herói, a gente tinha falado no outro vídeo Basicamente, tipo, você vai poder usar o XP de herói Pra poder subir a amizade com o personagem e com isso melhorar os atributos, né? Então, apenas heróis lendários de nível 70 ou superior estarão disponíveis Isso aqui é novidade, não tinha falo no outro Sistema de afeto no ícone de afeição Então vai estar na tela de herói, né? Trocar a XP de XP, uma certa taxa de pontos de afeto O nível de afeto aumentará à medida que você atinge pontos de afeto específicos Cada nível de afeto considerar atributos adicionais ao herói E as recompensas podem ser obtidas ao atingir o nível 5 Então a taxa de câmbio, né? De conversão de XP pra afeto vai de acordo com o valor de ESP do seu herói Então, basicamente isso, vai usar a XP Tipo, se você tá upando ali de 10 em 10 seus personagens pra ganhar poder Você vai ter esse BO agora pra resolver, né? Upar quem? Então, a gente vai precisar dar uma olhadinha nisso aqui Quanto de poder sobe na conta e tal Então, vamos avaliar com calma aí Sistema de moldura, né? Tesouro sagrado também falamos no outro vídeo Então, o sistema aplica vários bônus estatísticas ao atributo da moldura Então, não sei se a gente vai poder escolher, pessoal Mas uma estratégia que eu tô utilizando nesses tesouros É pegar tesouros com precisão Que é um grande desafio pra gente no jogo Eu já tinha falado lá no primeiro vídeo do jogo Que precisão ia ser importante E é um dos atributos mais importantes no jogo, né? Sistema de aprimoramento de quadros está disponível Concluir o estágio 1000 e o chefe final Você pode acessar o sistema de aprimoramento de quadros Tocando na guia aprimoramento de moldura Na parte superior da tela de tesouro sagrado Mesma tela, tranquilo Você pode usar ouro pra aprimorar cada quadro Com uma taxa de sucesso específica Então vai ser tipo aquela da Merlin Você vai clicando no ouro Pode ser que consiga, pode ser que não Vai ter taxa de sucesso, né? O nível de quadro aumentará cada vez que você for bem sucedido Aprimorando as estatísticas adicionais Que pode ser obtida Se o aprimoramento falhar em um estágio com a taxa de falha grave O nível de aprimoramento poderá diminuir Aí é sacanagem Aí não, eu não gostei disso aqui não, hein? Porque aí você sobe pro 8 Daqui a pouco dá um negócio grave e você cai pra 7 Cai pra 6 Não gostei disso aqui não, hein? Quanto todas as molduras do tesouro sagrado atingirem um nível específico O efeito de conjunto de molduras do tesouro sagrado é ativado Se a gente olhar, ó Acertou 1, acertou 2, acertou 3 Aí, por exemplo, pode dar errado, voltar Aí você vai, acertou 3, acertou 4 Pode dar errado, voltar Mas quando fechar aqui Aí ganha o bônus do conjunto ali, certo? E aí, quando ativa esse conjunto Ele diz aqui As estatísticas adicionais podem ser adquiridas Através do efeito de conjunto de molduras Quando fechar tudo, beleza? Novos estágios A galera tava ansiosa Eu tô travado no boss 3 mil ali Então fala aí pra gente Qual time que você usou no 3 mil Pra poder testar aqui o meu E eu tô na fase 3 mil, né? Não, não, no boss geral Na fase eu passei Agora aquele boss geral Então vai liberar até a 3 e 500 Então, beleza Mas fase a galera tava querendo Olha ele, olha ele Eventinho novo A carga A carga implacável do Hulk Acontecimento Esse Hulk é um mini-jogo Onde você pode Onde você cria pontes Para ajudar o Hulk Sabia que era isso Alcançar o maestro seguinte Você pode ganhar pontos Cada vez que Hulk se move Para o próximo maestro A classificação serão determinadas Com base no total de pontos Que você ganhou Se eu não me engano Quando você toca na tela Vai construindo a ponte Então vai ter lugares Que você vai ter uma base grande Em outras você vai ter A base bem pequena Não sei se é assim, né? Então o evento começa Dia 29 até dia 14 Toca no ícone minigame Blá, blá, blá Você pode tocar na tela Exatamente Você pode tocar na tela Para criar uma ponte E torná-la mais longa Quanto mais tempo você toca Então, um exemplo Se você deixar o dedo Pressionado muito tempo A barrinha pode passar do lugar E aí o Hulk cai na água Então Tipo Não vai ser difícil Como aquele das frutas Eu acho que dá para brincar aqui O jogo termina Se a ponte criada For muito curta Ou longa Para alcançar o próximo mastro Ganhe pontos Conectando-se ao próximo mastro E ganhe pontos adicionais Pousando a ponte No centro do mastro Lá ele O jogo termina Se você não criar a ponte Dentro do limite de tempo Se você forçar O fechamento do jogo A missão em andamento E as informações Não serão salvas E as recompensas Não serão adquiridas Fragmentos de chance Você pode obter fragmentos De chance Derrubando os pássaros voando Usando a ponte Que você criou Isso aqui é novidade Quando você não consegue Conectar a ponte Um charge Um chance Deve ser isso aí O fragmento de chance É usado automaticamente Permitindo que você Alcance o próximo mastro Então se você derrubar Esse passarinho Você ganha esse fragmento E na hora que você estiver Completando a ponte Se não chegar no lugar Esse fragmento É utilizado automaticamente Você pode ter até dois dele Enquanto você estiver Com esses dois Você não pode adquirir um novo Ganhe recompensa Pela primeira vez Você ganha recompensa Ao atingir determinados Marcos de pontuação Então Quinhentos Você sabe por aqui Mil Até chegar Capitão Falcão 90 dias Deve ser uma moldura Isso aqui A galera está colecionando Eu mesmo não estou usando Como ela não tem bônus Eu estou colecionando E aí tem as missões Acho que de todo dia Missões diárias Missões diárias Então veledro As moedinhas Missões semanais E aí você deve ter a lojinha Exatamente A lojinha está aqui embaixo Bilhete de seleção Coisa linda Bilhete de invocação Bilhete de invocação Tesouro escondido Metal brilhante O que a gente quer É o bilhete de seleção Agora vamos ver Quem vai entrar nesse bilhete Porque o outro mesmo Não veio todo mundo Informação que todo mundo queria Gloxinha Taxa de invocação aumentada Tem uns pacotinhos também Que eles colocaram lá Para quem quiser Mas não acho que a galera Vai se empolgar muito Com isso aqui não Até porque Agora a gente está Tipo é uma semana Para o próximo banner Então eu estou com 50, 60 mil gemas Vou ter no caso Duas semanas do próximo banner Três semanas Então eu consigo estourar O próximo banner de boa Então nada de Gloxinha Você vai ficar quietinho aí Fala aí Você vai tirar da Gloxinha E por que né Se você for Beleza Mesclagem de servidores Senhores Aqui um assunto polêmico O pessoal está Bem cabreiro com isso aqui Vamos dar uma olhada Esse aqui eu vou clicar Vou entrar nos detalhes Do coisa Para poder a gente dar uma olhada Engraçado é o seguinte Olha como é que eles começam A notícia Temos o prazer de anunciar Que vamos mesclar servidores Menos ativos Para criar um ambiente de jogo Mais agradável Para os aventureiros Cara O jogo já é inter-serve Não precisava mesclar Servidor nenhum Você deixava o cara Com a classificação dele No servidor A medida que as pessoas Fossem abandonando O cara ia estar lá Top 1, top 2 Ia estar se achando o máximo Só que aí Para o jogo Não é interessante Porque um exemplo Se você está top 1, top 2 O nível de recompensa Que você está recebendo É muito alto Então quando ele mescla Ele coloca mais gente No mesmo lugar E distribui melhor Essas recompensas Nem todo mundo Vai estar ganhando mais Esse tanto de recompensa Então para eles É bom para a gente Nem tanto Na verdade não é Então nossa chave está aqui PT Cadê? Aqui ele estava como PT Antes da tradução Então ele botou Portugal aqui Mas eu acho que aqui É o nosso caso Então de 1 a 23 Vai ser mesclado E de 24 lá ele A 34 Vai ser mesclado também Então como eu disse Isso aqui eu acho que é bom Para eles Porque você bota Meio muito de gente No mesmo lugar Na verdade aqui Está virando 2 servidores Então eles estão tirando Estão pegando 34 servidores Transformando em 2 servidores Certo? Então para a premiação Isso aqui vai ficar arrochado Vamos ver aí o prejuízo Certo? Isso aqui para a gente O usuário não é bom não E para completar Ainda vem o sistema De classificação Que vai tirar o sono De muita gente Que é classificação global Certo? Então você vai poder Se comparar agora Com o mundo todo E ficar maluco Com o cartão do outro Porque meu amigo Você competir com um japonês Com um americano Com um europeu Sem condição nenhuma Então cara O sistema de classificação global Foi adicionado Onde você pode Visualizar a classificação De todos os servidores Para cada tipo de conteúdo Você pode visualizar Você pode visualizar a classificação Do seu servidor E a classificação de todos A classificação do estágio global Combina as conquistas De todas as dificuldades De estágio Então É para tirar o sono De quem fica maluco com isso A interface do usuário A tela principal de ranking Foi aprimorada A classificação Foram aprimoradas Essa telinha aqui Que eles deram a garibada Certo? Mas nada demais Melhoria do sistema De constelação Níveis foram adicionados Ao sistema de constelação Expandindo todas as constelações Para o nível 14 Quando todas as sete constelações Foram concluídas O próximo nível Será desbloqueado E as recompensas de conclusão Poderão ser obtidas Acho que expandiram isso, né? Sistema de comunicação Bate-papo global E de servidor A tela de comunicação Foi alterada Para um layout vertical O sistema de comunicação Melhorou para exibir Informações de servidor E de outros aventureiros O número de mensagens Bate-papo do servidor Não lidas Agora exibidas Ah, saco Se ficar aparecendo O número de Fale sério A lista de bloqueio Da aba amigos Foi movida para A aba de bate-papo Tomara que não fique Aquela Tipo aquelas bolinhas vermelhas Tá ligado? Eu tenho tico com isso Eu tenho que ficar olhando O que estão falando no global Ninguém merece isso aqui não Cavalaria A expedição de cavalaria Agora pode ser acessada Por meio de uma aba separada O botão rankings Foi removido Da tela de detalhes Da cavalaria Em uma nova guia Para pesquisas De cavalaria E rankings foi adicionada O ranking Da semana passada Foi removido Da tela De cavalaria Agora você pode ver Os membros da cavalaria Tocando no emblema Da cavalaria De outras cavalarias Que loucura A contribuição cumulativa Dos membros Agora são exibidas Isso aqui é importante O recurso de mensagem De cavalaria Foi adicionado Então vamos ver aqui Se isso aqui Dá para gerir melhor A gente vai poder Deixar recadinho Então exemplo A fulano não está atacando O boss Eu ataca no boss Ou o kick Então vamos ver Como é que vai ser Amigos Botões aceitar e recusar Foram adicionados Para solicitação de amizade Lista de amigos Foi alterada Classificar O caso de combate Status de login Exatamente Aqui você pode tirar Os caras que não logam Há muito tempo Isso aqui também é bacana Muitas vezes eu ia Enviar os presentes Mas como eu estava Com a energia cheia Ele não deixava Eu tinha que gastar a energia Para depois voltar E esquecia de voltar Então eles estão permitindo Mesmo que esteja cheio Você vai conseguir coletar Isso aqui é bacana Adicionamos um bônus De aprimoramento De atributo Aqui é a batalha De boy Certo? É que concede Atributos adicionais Pelo uso de heróis De atributos de vantagens Para cada chefe As pontuações de cavalaria Agora são calculadas Somando a pontuação Mais alta Alcançada Para cada chefe Em vez da pontuação Total Isso aqui facilita Aquele cara Que não consegue Acessar todo dia Certo? Então por exemplo Ah, esqueci de atacar O boy hoje Mas ataquei amanhã Durante a semana Você já vai ter Uma pontuação lá Então você já Não atrapalha A guilda Tanto Digamos assim Então vai ficar Pressão mais Na questão do check-in E fazer pelo menos Um ataque no boy Cara, se a pessoa Não conseguir fazer isso Aí me desculpe Mas aí você está De sacanagem Os critérios Para receber recompensa De pontuação De cavalaria Foram alterados De acordo No novo método De cálculo De pontuação Níveis de recompensa Adicionais Para recompensa De pontuação Foram adicionados E níveis de recompensa De individuais Foram refinados Vamos ver Se está para melhorar Tá beleza O número de tentativas De ataque Para cada chefe Foi aumentado em um Então no caso Vão ser duas batidas Será? Uma notificação Será exibida No chat da cavalaria Ao evocar o corvo carmezim É o boy do rift E o evocador Receberá recompensa Adicionar Massa Porque aí o cara Que está ligado No jogo o tempo todo Que está ali Tentando sumonar Ajudando a guilda Vai ganhar um presentinho Isso aqui é bacana As informações De pontuação Na tela de resultados Foram adicionadas Aprimoradas Para serem exibidas Com mais detalhes As classificações De recompensa Da torta com a variação Exibidas Na tela Batalha do chefe Da cavalaria Tela de preparação Do chefe Exibe pontuações Individuais Heróis com habilidades Que se aplicam A fraqueza do chefe Agora são recomendados Na tela Isso aqui é bacana A gente ficava procurando Olhando um por um A animação Do resgate De recompensa Foi aprimorado Isso aqui é besteira Melhoria de anúncios Um tempo de espera Será exibido Em vez do botão Assistir anúncio Quando nenhum anúncio Estiver disponível O botão assistir anúncio Será ativado Como vocês me presentearam Com o pacotinho Que eu não vejo mais anúncios Sou muito grato por isso Eu não tenho que me importar Com isso aqui Vale muito a pena pessoal O pacotinho da publicidade O jogo vira outro Melhorias na recompensa De check-in De novo jogador Novos jogadores Sacanagem Tem que deixar Para quem está jogando também Bilhete de evocação Bilhete de seleção Ouro Diamante Tem que botar para a gente Também isso aí Melhorias de No evento Cardmash Cartas de dourados Cartas de esp Todas as cartas Foram adicionadas Ao evento De partidas de cartas O número de rodadas Foi aumentado De 4 para 6 Diferentes composições De cartas Aparecendo para cada Rodada Durante o período Do evento Você pode ver A informação das recompensas Para rodadas abertas No evento De partidas de cartas Partidas de cartas Não estou lembrado Que é isso aqui não Aí vem as outras Melhoriazinhas Que eles vão arrumando Recompensa de classe De combate Estagem de missão De conquistas Expandidos Progresso feito Além do limite anterior A cor do botão inicial Da batalha de treino Foi alterada Os tempos De aprimoramento De potes Ah isso aqui é legal Os tempos De aprimoramento Dos potes de pesquisa E potes de estilhaço De abóbora Foram reduzidos Isso aqui é bacana Porque a Merlin Pô era um tempo Absurdo aquilo ali Botão skip Estará disponível Nas batalhas de chefe Da fase final O botão de exibição O botão skip Foi reduzido No festival de luta Na batalha de advento E na batalha contra o chefe Eu acho que vai aparecer Mais cedo isso aqui Também é bacana No exemplo Na Melasco A gente sabe que não vai conseguir Muita coisa a mais Então skipzinho ali Ajuda um bocado Heróis posicionados Anteriormente serão salvos Quando a defesa de base Terminar Ou for reiniciada Porque já fica o time lá Que a gente sempre usa O grau de potenciais Desbloqueados Agora pode ser visualizado Na tela de informações De heróis Adicionar Isso aqui Às vezes a gente esquece De que o cara Liberou um potencial novo Adicionamos um recurso De classificação de heróis Por grau Nível Classe de combate Importante Porque os lendários Ficam lá embaixo Então se a gente colocar Por classe de combate Um exemplo Os lendários Voltam a subir Isso aqui é legal também Pacotinhos Pacotinhos a gente não vai ler Porque aí depende Do seu nível de Mastercard Beleza Então pacotinhos a gente pula Vem aqui Para o finalzinho Bugs e correções Mexidor de HB do chefe Incorretamente na batalha Da de vento Missões em andamento Câmera sendo configurada De forma normal Telas de evento Que não são exibidas Os membros de tudo Cavaleiro sendo aplicado De forma normal Foram corrigidos Certas animações Que eram exibidas De comprar a carta do falcão De duas estrelas Existos de batalha De chefe da cavalaria Os membros de cavalaria Não podem entrar Na batalha do corvo Restrições de formatação Ah, esse aqui também A gente falou lá Numa coisa A galera que está Com o nome colorido A partir da atualização Vão voltar ao normal Certo? Então eles prometeram Que vão ver Se tem alguma forma De trazer isso Nativamente para o jogo Mas a princípio Vai tirar todo mundo Beleza? Então muita coisa bacaninha Acho que negativo Aqui só essa questão Do merge Que não era necessário Já que o jogo Já é inter-serve Então o cara De qualquer servidor Já podia entrar Na minha guilda Já podia me adicionar Como amigo O merge só serve Para você botar Tipo, você está 15, tipo assim Vamos dizer que a gente Tinha aí 15 pessoas em primeiro lugar Certo? Quando você bota Todo mundo no mesmo servidor Esses 15 que eram primeiros Agora vai ser primeiro Segundo, terceiro, quarto Quinto, sexto, sétimo Então a premiação Já vai reduzir Então isso é bom para eles Porque eles não estão Disponibilizando tanto recurso mais E ruim para a gente Que vai receber menos recurso Beleza? Então negativo Só notei isso aí Queria saber de vocês O que é que acharam aí Mais alguma coisa Que eu não tenha falado Ou que eu não tenha visto Vocês acharam boa ou ruim Taca nos comentários aí Para a gente conversar Lembrando Nosso Discord O link está aqui embaixo Pessoal galera Está o dia todo lá Trocando ideia Quiser conversar pelo WhatsApp No nosso grupo de membros Tem aqui o botãozinho Virar membro Lembrando que os membros Têm prioridade nas vagas de guilda Atualmente a gente está Com uma vaga na guilda Como é que eu faço para entrar? Ou você vai entrar No nosso Discord Para conversar com a gente Falar que você quer a vaga Ou vai virar membro E falar com a gente no WhatsApp Beleza pessoal? Então é isso Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau.